Música 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 Todo meu que viz É só prediz que eu dou Só prediz que eu dou Só prediz que eu dou Não importa quanto tempo é Só prediz que eu dou Mano, é só o pedido que eu vou morar Do jeito que eu te amo É só o horário É só o horário Você me diga de vida Pode falar o que quiser É o jeito que eu vou que pica Pica aí Pode-me, pode-me, não desejo de ti Minha pequena, eu nasci só pra ti Você é bem boa, bem boa, bem boa Juro bem, bem Você, mata você Você, mata você O que me faz em você Não tem como eu não vou te trocar Você, mata você Você, mata você O que me faz em você Não tem como eu não vou te deixar em morrer E não vou te trocar em morrer E não vou te trocar em morrer Só que eu vejo Só que eu te amo Eu me parei que sei